Seja bem-vindo no canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho Bom galera, tá entrando no ar a nossa primeiríssima edição deste sábado como sempre com muitas informações Então já chega ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Se você estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva Ativa o Siri das notificações e claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram Hoje o Campeonato Brasileiro volta, jogos interessantes, hein? Grêmio e Bragantino, Vitória e Atlético Goianiense, Fluminense e Juventude O nosso nenê tá inclusive aqui no Rio de Janeiro, Juventude vinha treinando no CT Moacir Barbosa Tá até passando pra vocês aí na tela algumas imagens do Nena treinando no CT Moacir Barbosa Temos também Cuiabá e Internacional, Corinthians e Botafogo, tá? A rodada terá término na manhã às seis e meia da noite Além disso, hoje nós temos daqui a pouquinho às quatro da tarde Borussia Dortmund e Real Madrid pela final da Champions League Jogo único É bom de palpite? Quer fazer tafezinha? Corre lá na 1xbet, parceiraça nossa aqui do canal desde 2020 É uma gigante mundial Parceira séria aqui, você usando a palavra promocional Futebolaco, com o termo do senhor no final Eles dobram o seu primeiro depósito Bônus até R$ 1.560, tá? Além de apostar com segurança e tranquilidade na maior do mundo Vocês ajudam demais o meu trabalho, tá? Me dê essa moral, porque esse parceiro comercial é fundamental Pro futebolaço continuar no ar Posso contar com vocês? Se você gosta do meu trabalho, me dê essa moral indo lá na 1xbet A odd tá incrível Dá uma olhadinha nas odds da partida e faça a sua fazenda, beleza? 1xbet, parceira do canal Futebolaço Dito isso, vamos agora arrumar para as informações Vamos começar falando de um assunto sério E eu tô em cima do laço, sempre atualizando vocês aqui A 777 perdeu o direito da aquisição do Everton Eles fizeram empréstimos pontes, já tinham colocado mais de um bilhão E a Premier League fez algumas exigências Para que eles pudessem avançar e concretizar a venda do Everton Mas eles não honraram a dívida que o Everton tinha na casa até 1 bilhão E acabaram perdendo o negócio, tá bom? Inclusive o Everton emitiu o seguinte comunicado Hoje, eles deram prazo até o dia 31 de maio Para que a 777 fizesse pagamento Eles não fizeram E o Everton emitiu o seguinte depoimento Declaração do clube O Everton Futebol Clube gostaria de fornecer as seguintes atualizações A todas as partes interessadas Em particular os seus torcedores O acordo entre 777 Partners e Blue Riven Holds Limited Para a venda e compra da participação maioritária no clube Inspirou hoje O Conselho de Administração do clube Reconhece o nível considerável de apoio financeiro Que a 777 Partners forneceu ao clube nos últimos meses E gostaria de aproveitar esta oportunidade Para lhes agradecer por isso O clube continuará a operar normalmente Enquanto trabalha com a Blue Riven Holds Para avaliar todas as opções para futuras propriedades do clube O Conselho de Administração gostaria de agradecer A todos os ligados ao Everton Pela paciência nos últimos meses E reiterar o seu compromisso de fornecer mais atualizações Quando for apropriado Através dos canais oficiais de comunicação do clube Ou seja A 777 socou dinheiro a pampa lá no Everton Não conseguiu concretizar a compra E agora vira mais um credor na fila do Everton O Everton tem uma dívida muito grande E agora o novo proprietário Quando assim eles tiverem Já que o Everton hoje não tem condição De devolver esse dinheiro para a 777 Eles vão ter que esperar uma venda Agora para o novo dono E esse dono honrar essa dívida Junto a 777 Tá bom? Então a 777 não conseguiu Adquirir o Everton E tudo começou a desmoronar para eles Quando eles começaram a tentar entrar Na Premier League Beleza? Quero te ouvir Deixe a sua opinião aqui embaixo Nos comentários Sobre essa situação da 777 Do Everton Formação do Compero Vene Casagrande Em conjunto com o Lucas Pedrosa Os advogados do Ramondia Estão finalizando uma ação Para ser dado Entrada na FIFA Cobrando na casa De 16 milhões de reais do Vasco Alegando que eles foram demitidos O Vasco desmente essa situação É... Alega que foi ele que pediu demissão O Ramon e o Emiliano Seguem com a versão De que foram demitidos Tá? Então a situação de fato Vai para a justiça E a informação Do companheiro Vene Casagrande É de que Se a 777 seguir No clube Eles realmente vão levar à frente Mas com o Pedrinho Teria uma possibilidade de acordo Já que eles não querem Prejudicar o clube Não entendi muito bem Como é que seria Essa questão do acordo Tá? Enfim Eu acho cara Que isso só está arranhando A imagem É... De ambos Eu acho que A relação da torcida Para com eles Era maravilhosa E essa situação Via justiça aí Vai dar uma complicada Legal Acho que o melhor Seria para ambos os lados Aí Fazer um acordo Um pede desculpa Para o outro E fica por isso mesmo Vamos aguardar agora Se realmente Eles levarem isso à frente E Eles conseguirem provar Que estão corretos O Vasco pode tomar Um transfer ban Aí E não poder contratar Jogadores Lembrando que a janela Abre dia 10 de julho E essa ação Está sendo Movimentada Por agora Beleza? Dito isso Vamos virar a chave agora E vamos falar De outras situações A última parcial De venda de ingressos Dá na conta aí De que 55.600 ingressos Já foram vendidos Para o clássico amanhã Teremos casa cheia Acredito Que até amanhã Os ingressos Estarão esgotados Tá bom? Outra situação Foi vinculada Nos últimos dias De que o Vasco Teria interesse No atacante Eric Pulga Do Ceará Que vem se destacando Inclusive o Ceará Está no G4 Do Campeonato Brasileiro Da Série B Mas o presidente Do Ceará Desmentiu Disse que não houve Nenhuma procura Até o presente momento Do Vasco Da Gama Beleza? Para finalizar Eu vou deixar com vocês Uma matéria curtinha Que eu fiz com o Odivan Lá no Espaço Experiência Em São Januário Antes da gente ir Para o estúdio Gravar o Futebolazo Podcast Da última terça-feira Confere aí Ficou bem legal A gente está aqui No Espaço Experiência Do Vasco Em São Januário Ficou zagueiro Zagueiro Mas tipo Você olha para essa foto O que você lembra? O que passa Na sua memória Essa foto aí? Rapaz Muita coisa A felicidade A gente estava beijando Essa taça Acima de tudo Essa medalha Que tinha ganhado No ano-dia Foi assim Um momento Muito importante Da vida Praticamente minha Porque Deu um título Tão importante Com o clube Como o Vasco da Gama O clube não tinha na época E eu tive o prazer De dar essa Ter essa honra De dar essa Catecita maravilhosa No Vasco da Gama Então hoje Quando eu vejo Chego quase a me emocionar E como é para você Vim de campo Vim de um clube De menor investimento E você está na história Com os maiores clubes Investidores do Vasco É um cara Que tem onde vão Para tudo quanto é lado Aqui E a gente passei Aqui A sala de profissionais Do Vasco Aqui Nos Quais experiências gigantes E muitos institutos Importantes Mas Você vê um pouquinho De onde vai Em cada lugar E aqui Por exemplo Nós temos fotos Da Inventadores Panteria Metendo aquela Pantera dele Bonita Para o Pedrinho E aquela foto ali É aquela Em quadro menor Que você viu lá Beijando a missa Só que aqui Está mais clarinha Está escuro Para cá Mas ficou legal Ficou legal Beijando a Samuela E aí Eu passei o danizete Como eu falei Uma taça super importante Para a nossa torcida Então Eu como vascaiano Me sinto muito orgulhoso Poder dar essa Maravilhosa Que essa torcida E merece E tem mais aqui Aqui ele já está Demorando Ele já está passiva Do lado do nosso capitão Mauro Galvão E como é que ia fazer A zaga Com o Mauro Galvão Rapaz É incrível Mauro é uma pessoa Assim extraordinária A gente É Na verdade Como um irmão Porque a gente Jogava só no olhar Muitas vezes Jogos importantes Pesados Ele olhava para mim E eu sabia Que era o que ele ia fazer E eu executava bem E a gente Saia sempre Com resultado positivo Então o Mauro É como um irmão A gente tem aquele negócio Aquele docinho Encasadinho E a Alimentadores Está aqui Esse aqui é o maior título Que o clube da América do Sul Pode ganhar Dentro do continente Muitos sonhos Eu tenho E poucos têm Como é que é o privilégio De ver o Alimentadores da América Olha Estou arrepiado Saiu o olhar É demais Extraordinário E eu tipo assim Toda vez que eu vejo Foto dessa praça Que eu vejo Ela assim Eu me emociono um pouco Por quê? Porque eu lembro da alegria Que eu estou seguindo Mas querendo ver Que o seu Januário Notado Por ser ele chorando Me agradecendo Então eu sou muito Obrigado ao Vasco Por tudo que eu tenho Na vida hoje E por essa torcida Maravilhosa Que merece E para finalizar A gente está agora Discutando o campeonato brasileiro É um Flamengo e Vasco No domingo Aquele é o título Mais emocionante Da estrada do Vasco Uma virada histórica Contra o Palmeiras Lá dentro da casa do Palmeiras É considerada A maior vitória Da estrada do futebol Uma virada De 4 a 3 Perdendo 3 a 0 Com menos um Na casa do adversário O que você leva Nesse dia Nesse jogo Rapaz Esse aí Esse aí Na verdade Tipo assim Foi um obstáculo grande Para a gente Mas o mais gostoso Foi que a gente Pô Saímos de uma situação ruim Consegui Consegui me meter E virar um jogo Daquele dentro Da casa do Palmeiras Né Estoncedor do Palmeiras Tudo Já o Florentano Já era campeão Campeão Em 45 minutos A gente Com menos um jogador Conseguiu me dar essa casa Então cara Só o Vasco Eu quero falar Para o Vasco Não tem jeito É o time da virada Não tem jeito Então Isso aí Que aconteceu Isso aí Eu Particamente Como mei jogador de futebol Até agora Não vi uma virada Toda história E É isso Aqui a gente consolida O Vasco É o time da virada É o time do Amor Então esse é um prazer Tá com de banho A gente vai para o Futebolaço Podcast Agora Espero que vocês gostem da resenha Tamo junto Valeu Bom galera Então é isso Assim a gente vai encerrando Mais uma edição E logo mais Eu volto com a segunda E última do dia Beleza 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto Família Qual que é o meu médico Vota lá Tamo junto Valeu